E o Dia das Mães é considerado a segunda data mais lucrativa para o comércio ficando atrás somente do Natal. E não é por acaso, este ano uma pesquisa mostrou que quase 80% dos brasileiros pretendem comprar algo para presentear as mamães. Aqui em Picos as lojas se preparam e investem em promoções para atender a alta demanda de clientes. Vamos conferir na reportagem. Datas comemorativas sempre tendem a aumentar as vendas no setor comerciário. E se tratando do Dia das Mães, essa expectativa é ainda melhor. Os filhos, esposos e até as mamães aproveitam as ofertas exclusivas para esta época. Como comerciante, o mês de maio em si nos traz essa expectativa maior de melhora no comércio, de maior fluxo de vendas, para até atrair mais clientes, clientes novos, mostrar o nosso produto. E também ofertar um trabalho diferencial. Não ofertar somente o produto, mas uma experiência trazendo um significado mesmo para essa data. A gente sempre se programa para essa data, para receber novidades. E também trabalhamos muito com ofertas. Então as mulheres aí, elas gostam de aproveitar os descontos para se presentear também. Blusas, calçados e bolsas são as peças mais procuradas por aqui. Até pela facilidade de acertar na escolha do presente. Vende muito as blusinhas. A gente já recebeu uma coleção inteira de blusinhas para lançar agora na Semana das Mães. É um presente certeiro, né? Toda mulher gosta de ganhar. São muitas as opções de produtos para as mães. Nesta ótica, por exemplo, os óculos de sol e relógios são os mais procurados. E é pensando nisso que as estratégias são elaboradas para atrair ainda mais a clientela. Bem esperançosos, que vai ser muito bom, porque é uma época que a gente vende bastante, né? As vendas tendem sempre a melhorar bem mais. Às vezes, dobra o faturamento nessa época, né? Muito presente para as mães. Então, a gente vende muito nessa época. De agora mesmo, a gente está com a promoção, você compra o óculos e logo em seguida, imediato, sem sorteio, você já ganha uma bolsa. A data do Dia das Mães é considerada uma das mais importantes para o setor comerciário. De acordo com o levantamento feito pela Confederação Nacional dos Dirigentes Logistas, Cerca de 79% dos consumidores devem realizar pelo menos uma compra neste período. Vão ser 33 bilhões de reais na economia agora nesse Dia das Mães. Mais de 128 milhões de pessoas vão às compras para gastar em média 258 reais. Mas os lojistas também precisam estar atentos, porque a forma desse cliente chegar até você pode ser no online ou o pós-venda também pode acontecer em outros tipos de canais. As principais presenteadas vão ser as mães, com 78%. Em segundo lugar, a esposa, com 18% e a sogra, em terceiro lugar, com 16%. Este ano, 23% dos consumidores devem gastar de 100 a 200 reais, enquanto 23% devem investir mais de 400 reais para comprar os presentes. Os fatores que mais serão levados em conta pelos clientes serão preço e qualidade. O lojista precisa realmente trabalhar produtos diferenciados, trabalhar com preços e promoções para conseguir oferecer para o seu cliente uma oportunidade de fechar a compra nesse momento.